I'm on a new level. I'm on a new level. I'm on a new level. É uma ilustre desconhecida, né? A ByteDance, aqui no Brasil, pouquíssima gente conhece. Quem está no mercado mesmo de tecnologia, que sabe que tem uma gigante chinesa, que é a startup mais valiosa do mundo, com valorização de 75 bilhões de dólares, superior à do Uber, por exemplo, que tem um pequeno império de desconhecidos no Ocidente, mas que são muito populares no Oriente, né? Aqui no Brasil, mais no Ocidente, a gente conhece música.ly, que foi comprada por um bilhão de dólares e incorporada ao software dela, o aplicativo delas, que era o TikTok. E a grande sacada dessa startup foi usar a inteligência artificial. Ela seleciona os conteúdos para as pessoas de acordo com o uso dela e tem feito muito sucesso nisso. No caso, o TikTok, né? Que é o musical.ly, que é bastante conhecido aqui no Brasil, só sobre esses clipes, mas eles têm aplicativos de notícias, têm aplicativos de memes, gifs, e tudo usando a inteligência artificial para o consumo de conteúdo, né? Dos usuários. E só nesse TikTok eles têm 500 milhões de usuários, que é muita gente. O TikTok é mais voltado para o público adolescente, mas eles têm um aplicativo de notícia, por exemplo, que se chama News Republic, que agrega notícia de vários provedores de conteúdo, todo mundo, e analisa o gosto de leitura de cada usuário para fornecer um noticiário direcionado. Depois é mais para uma população mais adulta e tal. E a grande questão é que é uma empresa que é desconhecida aqui no mercado, né? De repente a gente, o Ocidente toma um susto que tem uma startup lá na China que vale 75 bilhões de dólares, que vale mais que o Uber, que é a princesinha do mercado de tecnologia, né? E tem lá na China uns caras botando as pessoas para fazerem vídeos e sendo avaliada uma bela fortuna.